Temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a reestruturação do Conselho Estadual de Educação. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1008, de 2019, em turno único, de autoria do governador Romeu Zema Neto, da denominação à Escola Estadual de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio no município de Carmésia. Relatora, deputada Beatriz Serqueira, parecer pela aprovação, já... Já apresentei essa reunião anterior, não é? Em reunião anterior, já havia sido apresentado o parecer e adiada à discussão. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado professor Clayton? Sim. Como vota o deputado Betão? Sim. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Aprovado o projeto. O projeto, aprovado o projeto de lei 1008-2019, de autoria do governador Romeu Zema. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento à discussão e à votação de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Bom dia. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira e deputada Celise Laviola. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedir providências para atendimento às demandas da comunidade escolar da Escola Estadual São Tarcísio, do município de Governador Valadares, apresentadas na 31ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, relacionadas a seguir. Melhoria da infraestrutura, especialmente do prédio onde funciona o segundo endereço da escola, ampliação do atendimento da escola para alunos até o nono ano do ensino fundamental, aumento do quadro de profissionais auxiliares de serviços de educação básica, com mais um profissional, tanto para a sede quanto para o segundo endereço de estabelecimento de ensino, garantir transporte escolar para todos os alunos matriculados na escola, independentemente de contar e com o comprovante de endereço, manutenção do professor eventual, professor para uso da biblioteca, bem como nomeação de diretor para o segundo endereço da escola, retorno do atendimento de educação em tempo integral na escola mencionada. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater a oferta de educação nos sistemas prisional e socioeducativo sobre a responsabilidade do Estado. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputada Beatriz Serqueira, seja realizada a audiência pública para a qual seja convidada a comissão de direitos de pessoas com deficiência para debater a oferta de atendimento educacional especializado nas escolas públicas estaduais, abrangendo os aspectos relativos ao atendimento a demanda dos alunos com deficiência. A qualidade e infraestrutura do atendimento é o provimento das funções atribuídas aos profissionais de educação. Então, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. O deputado Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater em fase do desdobramento da reunião realizada em 24 de janeiro de 2019, a metodologia e os critérios adotados pela Secretaria de Educação para o processo de designação de 2020, incluindo as devolutivas da referida secretária e as demandas e questões apresentadas. Deputados e deputadas, concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que sejam autorizadas as matrículas para o sexto ano na educação integral integrada para a Escola Estadual Mestra Celina, localizada no município de Turmalina, requerendo a deputada Beatriz Serqueira. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a realização de obras de acessibilidade e instalação de saída e emergência no prédio da Escola Estadual Paulina Aluotto Ferreira, em Brumadinho. Os deputados e deputadas, concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que seja garantida a assistência psicológica aos membros da comunidade escolar e das escolas estaduais situadas em Brumadinho. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. São todos os requerimentos aqui da deputada Beatriz Serqueira, eu vou fazer a leitura de todos e já coloco em votação uma vez só. Pode. 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 A deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a visita à Escola Estadual Abelardo Duarte, à Escola Estadual Paulo Neto, no município de Brumadinho, para verificar as condições de funcionamento das unidades escolares e as consequências do rompimento da barragem do Correio Feijão no cotidiano escolar. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que não seja realizada a municipalização da Escola Estadual Jaumir Lopes Dias, localizada no município de Ribeirão das Neves. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento seja realizada a audiência pública para debater a atuação da Vale Sociedade Anônima no município de Mário Campos, no que se refere à construção de uma creche pública. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a realização de obras emergenciais na Escola Estadual José Lourenço de Freitas, localizada no município de Viçosa, tendo em vista os estragos provocados pelas fortes chuvas que ocasionaram o comprometimento da estrutura da instituição. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a realização de obras emergenciais na Escola Estadual de Mário Campos, localizada nesse município, considerando os problemas de estrutura que se agravaram com as fortes chuvas ocorridas na região. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater a política de municipalização de escolas estaduais, o fechamento de turmas e de escolas, além do plano de atendimento escolar proposto pela Secretaria de Educação para 2020. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Obrigada. Deputado, requerimento de autoria dos deputados, professor Cleiton, Betão e Beatriz Serqueira. A deputada e os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para manutenção, ampliação do plano de atendimento previsto para 2020, nas escolas estaduais sediadas nos municípios de Visconde do Rio Branco, Ouro Fino, Viçosa, Ervalha, Eloy Mendes e UBA. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Betão, requer que seja realizada a audiência pública para debater, junto aos diretores e diretoras escolares da rede estadual de educação, a questão da incorporação da gratificação de opção remuneratória ao aposentar, conforme previsto na Lei nº 21.710, de 2015, e discutir a regulamentação do Decreto nº 46.206, de 2013, que trata das progressões. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Celinho de Citrocel, requer que seja formulado voto de congratulações com alunos e ex-alunos do Colégio Loyola, de Belo Horizonte, em nome de Beatriz Castelo Branco Miranda e Manuela Vilas Boas, pelas manifestações contrárias às medidas de cerceamento de cátedra adotadas pela instituição de ensino. Requer seja dada ciência dessa manifestação a Beatriz Castelo Branco Miranda. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para término do projeto de incêndio. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para o término do projeto de incêndio da escola estadual Coronel Joaquim Ribeiro, no município de Nepomucemo. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio da escola estadual Joaquim Knup, no município de Luizburgo. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio da escola estadual Bias Fortes, no município de Alvinópolis. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Deputada Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio da escola estadual Senador Levindo Coelho, no município de São Pedro dos Ferros. Deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos. Os motivos não foram selecionados pelo programa Transforma Minas, fim dado em 25 de junho de 2019, superintendentes para as regionais de Caratinga, Ituiutaba, Teófilo Otone e Uberaba. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também do deputado Bartô, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado, pedido de informações sobre todos os eventos realizados pela mesma, em parceria ou não com outros órgãos, entidades públicas ou privadas, no Tauá Resort, Caeté, no ano de 2019, contendo os seguintes dados. Data do início, fim do evento, objetivo do evento, quantidade de participantes, duração do evento e valor total dispendido por evento. A deputada e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Nós vamos... Eu vou suspender os trabalhos humanos, estruturais e as demandas dessa escola, necessários à inclusão no Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Deputado e as deputadas que concordam... Vou suspender os trabalhos por dois minutos. São visitas a duas escolas, estruturais e as demandas dessa escola, necessários à inclusão ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Deputados e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também do deputado-coronel Sandro, requer que seja realizada a visita à Escola Estadual Princesa Isabel, no município de Belo Horizonte, para conhecer as condições, recursos humanos, estruturais e as demandas dessa escola, necessários à inclusão ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Deputados e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Escola Estadual Princesa Isabel, no município de Belo Horizonte. O deputado Betão, que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação um pedido de informações sobre quais critérios adotados para o fechamento de turmas e de escolas da rede estadual, se houve consulta ou discussão com as comunidades locais e órgãos responsáveis. Se quer ainda que sejam também informados os motivos para descumprimento da Lei Federal 12.960-2014, que tem por objetivo normatizar o fechamento das escolas rurales indígenas e quilombolas. Outros deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a ter a primeira fase... Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, deputado Coronel Santos. Senhora Presidente, caros deputados da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, recentemente, um programa inovador foi instituído pelo governo federal, que trata das escolas cívico-militares. Mais de 600 municípios se habilitaram a receber essas escolas dentro do seu sistema educacional. E o Estado de Minas Gerais foi um dos, salvo engano, 15 estados que também aderiram ao programa. E foram selecionadas duas escolas em Minas Gerais. Diga-se de passagem, não por indicação da secretarista do Áudio de Educação. O processo tem um trâmite muito específico e só poderia ser indicada, só pode participar aquela escola cuja a comunidade escolar, aí incluindo docentes, discentes, pais, de alunos, se essa comunidade escolar concordasse. Então, essas duas escolas foram alvos de um requerimento para que recebam a visita da Comissão de Educação, elas foram selecionadas depois que a comunidade escolar optou, votou democraticamente para fazer parte do processo. Isso é muito importante, porque, na verdade, quando se pensa na escola cívico-militar, e esse nominho na frente militar, ele é alvo de muitas ilações, muitas interpretações e muitas agressões, pensa-se que estaria sendo imposto a determinadas escolas que aderissem a esse modelo. Muito pelo contrário, foram pais, alunos e professores que escolheram ter um modelo cívico-militar. E, antes de ser lançado o programa, presidente, uma pesquisa feita no Distrito Federal, o programa foi lançado em 5 de setembro, apontou que 80% dos pais pesquisados, uma pesquisa científica realizada, queriam que seus filhos estudassem em uma escola cívico-militar. Então, isso é uma maioria esmagadora. Os pais querem uma boa escola para os seus filhos. Gostaríamos que todas as escolas públicas fossem ou fossem essa boa escola. Infelizmente, no Brasil, hoje, ainda não é. Mas a gente acredita que vai chegar lá. É só nós mudarmos o nosso modelo de educação, mudarmos o nosso método de alfabetização, e esquecermos que Paulo Freire é uma vergonha para a educação brasileira, porque, até hoje, nós não temos resultados na nossa educação. Nossas crianças não sabem ler, não sabem fazer uma operação matemática, simples que seja. Os resultados dos nossos estudantes, no PISA, por exemplo, que é um medidor internacional, que avalia estudantes, nós estamos em último lugar. Então, nós precisamos mudar esse quadro. Podemos transformar todas as escolas em cívico-militares? É claro que não. Mas algumas, sim, podem, com muita qualidade. Podemos melhorar a qualidade das nossas escolas públicas? Podemos, sim. E eu acho que nós devemos fazer isso, porque isso é responsabilidade de todos nós. basta que a gente ensine as nossas crianças realmente o que elas têm que aprender. E cessem a doutrinação, a erotização precoce e a militância política dentro de escola. Lá não cabe militância política, cabe ensinar as nossas crianças. Já perdemos uma geração, talvez duas, não podemos perder as outras gerações futuras. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado Coronel Sandro. Eu também vou fazer a minha declaração de voto. Educação, ela não é uma discussão para ser feita de governo, é uma discussão para ser feita como política de Estado. E uma política de Estado que tenha a ampla participação da sociedade. Para isso, o Brasil gastou um tempo e uma energia consideráveis na construção de uma política permanente de educação que se chama Plano Nacional de Educação. E aqui em Minas Gerais, nós também tivemos esse processo importante com a construção e votação do Plano Estadual de Educação. Então, eu acredito que os governos deveriam estar preocupados em cumprir as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação. Com o atual presidente da República e com o atual governo de Estado, essas palavras, Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, elas saíram completamente do cenário das diretrizes, das políticas públicas feitas aqui no Estado e no nosso país. Então, não precisa ficar inventando muito a roda, e nem associar que a educação, ela precisa se tornar uma discussão que se relacione à disciplina. Todos sabem o meu posicionamento público contra esse Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. O governo federal vai despender recursos para pagar militares, para contratar militares. É só ler, está muito claro, no decreto do presidente da República, a gestão educacional, administrativa e pedagógica, que passa a ser, então, responsabilidade de pessoas que não são profissionais da educação, como tem que ser. Mas acho que, inclusive, é fundamental discutir o assunto. Por isso, eu já tenho aprovado dessa comissão um requerimento para realizar audiência pública, para debater o conteúdo das escolas cívico-militares. E, por isso, eu acho importante que essa comissão de educação acompanhe as escolas que, aqui da região metropolitana, estarão participando dessa fase do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, para que a gente compreenda o processo, para que a gente tenha uma relação com essas comunidades e para que a gente vá demonstrando, no decurso do tempo, que esta não é uma alternativa de escola pública, porque, onde já foi implementada, os indicadores dela são preocupantes também. Então, não é a escola cívico-militar que trará condições adequadas às nossas escolas. E um processo que não foi discutido com ninguém. Nós temos o Plano Estadual, o Plano Nacional de Educação, e, a despeito desse, nós temos agora um modelo que foi por adesão e por decreto. E me espantou muito, aqui, durante a Assembleia Fiscaliza, que cada secretário de Estado tinha a sua própria visão e versão de escola cívico-militar. E percebi que muito poucos leram o decreto que normatiza e orienta a escola cívico-militar. Então, você escutava do comandante-geral da Polícia Militar uma visão do que é a escola cívico-militar. Você escutava de outro secretário de Estado outra visão, e parece-me que cada um tem o seu próprio modelo de escola cívico-militar. Então, é importante debater, é importante visitar as escolas para que nós possamos fazer este acompanhamento e essa construção. E muitas pessoas que fizeram a opção por ela fizeram uma opção nesse sentido que está sendo construído, de que a educação tem que ser algo que se relacione à segurança ou à disciplina. E é exatamente as dificuldades estruturais que nós enfrentamos hoje que levam as pessoas, às vezes, a fazer opção por esse modelo, sem conhecer o seu conteúdo e sem saber direito como se dará o processo em 2020. Como está iniciando, nós, enquanto comissão, teremos condições para fazer o debate necessário. Eu acho que tem que debater. A ausência de debate só favorece concepções, concepções superficiais do que é a educação e do seu conteúdo. Antes de eu passar para a declaração de voto do deputado Betão, eu gostaria de cumprimentar o segundo período do curso de gestão pública da Fundação João Pinheiro. Nossa, muito nos honra. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vocês estão aqui na Comissão de Educação no momento de declaração de voto. Acabamos de fazer a votação de dois requerimentos. O deputado Coronel Santos fez a declaração de voto. Eu estava fazendo a minha quando vocês chegaram. E agora nós vamos ouvir a declaração de voto do professor Betão e depois do professor Clayton. Então, sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui acompanhando os trabalhos da Comissão de Educação. E, daqui a pouco, após esse momento, nós teremos a discussão da reestruturação do Conselho Estadual de Educação em audiência aqui. Nossos convidados já estão aguardando. Então, sejam bem-vindos. Espero que vocês possam ficar aqui o máximo de tempo possível conosco. Voltem outras vezes. Vocês são muito importantes. Obrigada. Professor Betão, para a sua declaração de voto. Obrigado, presidente. Eu nem faria a declaração de voto, mas, ao ouvir a declaração de voto do deputado que apresentou os requerimentos, também não dá para ficar calado. Porque, sinceramente, acho que é importante a gente fazer essa visita às duas escolas. Por isso que eu votei favorável, inclusive, a esse requerimento. Das 3.600 escolas estaduais que existem em Minas Gerais, duas, e somente duas, optaram por esse método, por esse modelo, que está fora dos planos estaduais, nacionais de educação, duas. E que, pelo que nos chegou até agora, receberão um milhão de reais para pagar 30% a mais de salário dos militares serão recrutados. E não para investir na escola. E não para investir na escola. Por isso, é um modelo nos causa estranheza. Porque essa discussão não foi feita com as pessoas que participaram do plano estadual de educação, do plano nacional de educação. Nada tem a ver com escola Tiradentes ou com as escolas militares no país. tem absolutamente nada a ver com isso. Vai ser o recrutamento de militares que participarão agora das questões pedagógicas das escolas. E receberão a mais por isso, 30% a mais do seu salário. Então, acho que a Comissão de Educação não pode servir aqui de palco para fazer vídeo, para ser remetido para a internet, para fazer discurso político, sentando o pau no Paulo Freire, falando mal dos educadores, das educadoras, de forma extremamente deselegante. Aquela velha discussão de erotização é uma falta de respeito com os mais de 200 mil, 300 mil, 400 mil profissionais se a gente for levar em consideração só no Estado de Minas Gerais, entre professores e professores estaduais e municipais, que eu só posso entender que é para fazer vídeo para ficar mandando para os seus eleitores. Então, gostaria de dizer, ex-presidente, e deixar aqui mais dois requerimentos para serem lidos nessa terceira fase. Obrigada, deputado Bertão. Declaração de voto. Deputado, professor Cleiton. Tem também uma declaração de voto. Eu concordo com as falas dos colegas que me precederam, principalmente com a deputada Beatriz Serqueira, quando ela disse que nós precisamos debater, discutir esse assunto, já que se trata de algo que atinge, interfere diretamente, sobretudo, no que diz respeito à prática pedagógica, dos professores que vão ser atingidos. A Magna Carta inglesa, que é de 1215, inclusive ela completou 800 anos em 2015, tem um negócio que é interessante, porque a Inglaterra é o único país do Ocidente que não tem Constituição. É tão perfeita a Magna Carta que ela foi construída por um grupo de barões ingleses entregues ao rei João sem terra e tem um princípio basilar da Magna Carta que deveria ser adotado, inclusive, na nossa democracia, que é um princípio que diz assim, no taxation without representation, ou seja, a não taxação sem representação. Eu traduzo aqui. Nenhuma lei pode ser votada, nenhum decreto pode ser baixado sem que se consulte aqueles que serão diretamente atingidos por ele. Ou seja, nesse processo, deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira, os únicos que não foram consultados foram os professores. Os professores não foram perguntados se eles gostariam de ser inclusos nesse tipo de modelo. Modelo incerto, modelo, como disse muito bem a deputada Beatriz Serqueira, aliás, vários modelos, por que não existe uma lógica nesse modelo. Então, nós precisamos debater, até porque a classe, os professores, não têm sido consultados. Então, o princípio basilar da democracia ocidental tem sido desrespeitado. Aliás, princípios democráticos têm sido desrespeitados o tempo todo nos últimos meses aqui no país. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Coronel Sandro. Senhora presidente, bom, ao ouvir, e eu cito nominalmente, viu, deputado Betão, ao ouvir o senhor falar sobre escola cívico-militar, eu dou a ver que o senhor não entende a nada mesmo. É mais nada. Falar que os militares vão interferir na questão pedagógica da escola, isso é a maior desinformação que o senhor pode dar para esse público aqui. O senhor não entende nada de escola cívico-militar, nada. Os militares vão lá para fazer o que já fazem hoje em colégios militares, escolas militarizadas e escolas cívico-militares que já existem em vários estados da federação. E sabe o que acontece, deputado Betão, com as escolas cívico-militares? Os pais pedem, pelo amor de Deus, deixem meus filhos estudar nessa escola, porque na escola pública está uma merda, está uma desgraça, com droga, erotização, ameaça, professor que não tem capacidade para dar aula, que está lá doutrinando. Fala-se aqui genericamente, ah, esse deputado é contra a educação, eu sou contra a educação, merda nenhuma, eu sou contra, é professor doutrinador, safado, que não deveria estar dentro de escola. Agora, o professor legítimo, esse, eu sou a favor dele, eu o defendo. Agora, doutrinador que está lá praticando crime, porque isso é crime contra as nossas crianças, é contra esse que eu sempre me oponho aqui nessa bancada, que eu sempre faço requerimento para combater. E, quando se fala que não foi ouvido ninguém, quem que não foi ouvido só foi tomada a decisão, deputado Betão, porque a comunidade escolar decidiu, não foi nenhuma imposição. e outra coisa, diversas escolas em Minas Gerais se enquadrariam nos requisitos do Ministério da Educação. Uma delas tem mais de 500 alunos entre, cursando o sexto ano e o nono ano, é o IDEB, baixo, dentre todas, o Estado de Minas Gerais selecionou cinco e pediu para que a comunidade escolar decidisse. quatro delas votaram a favor, somente uma contra. Isso significa 80%. Bate com a pesquisa feita do Distrito Federal de que 80% dos pais querem sim que seus filhos estudem em uma escola cívico-militar. Sabe por quê? Pode questionar tudo, questão pedagógica, pode falar coisas subjetivas, mas uma coisa ninguém contesta. O resultado das escolas militares no Enem é melhor do que qualquer escola pública. Conteste esses dados, conteste esses dados para ficar falando falácias aqui e mentiras. Temos aqui estudantes da Fundação João Pinheiro, parabéns para vocês, viu, que sejam bem sucedidos na profissão que escolheram, mas saibam que vocês têm uma responsabilidade do futuro de também educar nossas crianças, porque nós já perdemos gerações de crianças que não sabem ler, não sabem escrever. Ah, é porque todos os professores são ruins? É claro que não, é uma minoria de professor que não honra a profissão dele, que está lá dentro da escola, não para ensinar, mas para fazer militância política, política. Está lá para ensinar o que não deve ser ensinado, está lá para incentivar o aluno a não ir na aula, está lá para incentivar o aluno a participar de manifestação, qualquer que seja ela, em qualquer espectro. então, isso é que eu quero dizer para vocês, o modelo da escola cívico-militar não é a panaceia para todos os males da educação, mas nós estamos contribuindo com uma parte, façam também a parte de vocês. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Eu vou conceder pela ordem, deputado, mas antes eu vou me conceder um pela ordem. primeiro, eu queria pedir desculpas a vocês, eu queria muito pedir desculpas a vocês, porque a gente busca, aqui na comissão, ter um processo importante, sempre de discussão de conteúdo, não relacionando com palavras que, de alguma forma, podem ser depreciativas a nenhum processo que nós vivemos aqui na comissão. então, primeiro, eu quero muito pedir desculpas a vocês, fiquei tão feliz quando vocês entraram, quando vocês chegaram. Segundo, eu queria dizer a vocês que nenhum deputado, estadual, federal, senador, governador ou presidente, nenhum destes, eles ou todos eles, estão acima da Constituição da República. E é a Constituição, então, o nosso parâmetro, é a Constituição o nosso limite, e é a Constituição, inclusive, que nós juramos, ou prometemos, ou nos responsabilizamos por ela, quando nos tornamos parlamentares, então, para o exercício de uma atividade de representação política, seja no município, no Estado, ou seja em Brasília. E é exatamente por isso a Constituição Federal precisa ser respeitada no seu conjunto. Então, eu vou aproveitar esse momento para fazer alguns esclarecimentos que são importantes. Eu, como deputada estadual, eu não posso enfrentar ou eu não posso achar que o meu pensamento e a minha concepção de vida, que se chama um posicionamento ideológico, é superior à Constituição da República. Então, eu, como deputada estadual, eu não tenho o direito de interferir na liberdade de cátedra, que é uma prerrogativa importantíssima da Constituição da República. A liberdade de cátedra, assim como a autonomia universitária, assim como gestão democrática, que estão lá na Constituição da República, estão lá por um objetivo. A Constituição de 1988 foi construída com ampla mobilização da sociedade depois de um longo período de ditadura civil-militar no nosso país, em que pessoas foram assassinadas por seu posicionamento ideológico, foram torturadas, seus corpos desapareceram e famílias não tiveram o direito de velar e enterrar os seus entes queridos. A Constituição, então, tenta expressar esse momento de redemocratização do país guardando aquilo que é mais precioso. Nós, professoras, professores, aqui vocês têm três professores nessa comissão, não é uma coisa que você entra na sala e comece a escrever no quadro. professor é uma profissão. Nós estudamos metodologia, conteúdos, nós passamos um tempo importante na universidade, no meu caso, que sou professora primária, as professoras primárias, no meu tempo, se formavam no ensino médio, eu sou alfabetizadora, então, ser professor não é um processo que não exige uma complexa formação, exige. Poucas profissões no mundo são tão avaliadas como a nossa. Nós somos avaliados todos os dias, o tempo todo, porque é um processo entre sujeitos, a professora com o seu aluno, não tem opressor e oprimido, são sujeitos que estão ali no processo de ensino-aprendizagem. Muito da depreciação da nossa profissão se deve ao fato das pessoas não conhecerem o que é uma sala de aula, não saberem o que é estar com crianças 30, 40, 50 alunos, não sabem o que é trabalhar três turnos, não sabem o que é entrar em uma sala de aula aos 17 anos, como eu entrei pela primeira vez em uma sala de aula aos 17 anos e aos 18 anos em uma escola pública. Então, eu queria também aproveitar para dizer que não existe na escola nenhum processo de erotização de crianças. O que nós temos a obrigação de fazer é respeitar a orientação sexual das pessoas, respeitar como elas são, porque o contrário disso é totalitarismo, é você achar que existe uma ideia heteronormativa que só serve ela, quem está fora dela está fora da sociedade como tem que ser. Nós temos a obrigação de respeitar as pessoas como elas são. Quando nós não respeitamos, nós ajudamos a expulsá-las do ambiente escolar, que muitas vezes é o único ambiente de acolhida que essa criança ou adolescente tem, porque, nas suas próprias casas, muitas vezes, resultado do preconceito, resultado da incompreensão, da diversidade que é esse mundo, as crianças e os adolescentes também sofrem várias formas de opressão dentro das suas casas. E, se dentro da escola a escola não souber respeitar esse adolescente, é a escola que vai estar contribuindo para a sua exclusão. Então, eu queria dizer isso para vocês. É na escola que nós identificamos quando as crianças são abusadas sexualmente, porque, na maioria dos abusos, acontecem dentro da casa. por pessoas conhecidas, por vizinhos. E é a escola que tem o dever de compreender isso. Então, eu queria dizer para vocês só um pouquinho do que é a nossa realidade e do quão é importante que nós discutamos políticas públicas de educação. Os problemas de educação que existem não são responsabilidade na nossa profissão. É ao contrário. O que nós temos ainda de algum mérito se deve à nossa persistência, à nossa insistência de lutar contra um sistema que tenta permanentemente criminalizar a nossa profissão. Então, é assim. A nossa realidade de professoras que eu não sei quando vão se aposentar, porque tem determinadas profissões que se aposentam aos 43 anos de idade. Não é o caso nosso da educação. Eu não sei quando as nossas professoras se aposentaram depois da reforma da Previdência, que foi votada sob o pretexto de combater privilégios, mas as privilegiadas eram as professoras, porque o real privilégio do país não está sendo combatido. Acho que nós temos que debater as coisas. A ausência do debate provoca as pessoas a acharem que existe uma madeira de piroca. Ainda tem gente que acredita em kit gay, que tem um kit gay lá dentro da escola estadual esperando para, como a varinha do Harry Potter, transformar meninos e meninas, meninas e meninos. As pessoas acham que deve ser isso, que a orientação sexual não é orientação, é opção sexual. E, pelo kit, as pessoas vão ser induzidas a processos que algumas pessoas acreditam que são. Então, estamos em um país em que as pessoas acreditam em uma madeira de piroca, em kit gay, em terra plana. Tem pessoas que acreditam que a Globo e a Folha de São Paulo são de esquerda ou que a Globo é comunista. mas o fato é que nós enfrentamos hoje uma situação que nós precisamos muito fortalecer a educação. Porque, quando a educação é atacada como é atacada, nesse momento que nós estamos vivendo, nossa sociedade está muito doente. E essa doença não é curada pela medicina, ela é curada pela educação. Então, eu fico numa situação sem compreender como é que se preside uma comissão. Porque eu fiz aqui hoje um gesto de gentileza. Eu suspendi uma reunião, eu poderia ter mudado de fase, eu suspendi uma reunião porque foi feito um pedido e nós tentamos construir. E eu não faço comportamentos aqui que possam ofender o pensamento ideológico de outras pessoas. Eu respeito Paulo Freire, eu acho que ele é uma pessoa importante para a educação no mundo, como outras pessoas acham que Olavo de Carvalho é importante. Cada um tem a sua referência de mundo. E eu busco respeitá-las, porque atacar a referência de mundo do outro, eu não acho que eu vou avançar quando eu a ataco. Então, eu só queria fazer essa questão de ordem. E hoje nós estamos com muita disposição de questão de ordem. E o problema é que esse processo vai prejudicar uma discussão importante que era do Conselho Estadual de Educação, ao qual eu peço já desculpas aos convidados, mas o debate, às vezes, ele acontece e a gente não se furta a ele. Nenhum desses deputados dessa comissão se furta a nenhum debate. Aí eu acho que eu posso dizer por unanimidade que ninguém se furta. Pela ordem, deputado Betão. presidente, depois da sua fala, até perdi o objeto aqui do que eu queria falar, mas eu, de qualquer forma, vou falar, porque, além de deselegante, o deputado demonstrou que realmente não entende nada, mas absolutamente nada de educação. às vezes eu acho que ele pensa que está dentro de um quartel. Estou, não. Se eu estivesse lá, você estava preso, mas eu não estou no quartel, não. Mas parece que o senhor estava dentro do quartel e continuou mal educado. Isso. Você ofendeu a nós. Não, o senhor ofendeu o tempo todo. 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 O senhor ofendeu a minha profissão. Então, só para ter a noção... Eu sou professor também, senhor. Não, o senhor não é professor, não. Não, o senhor vai me desculpar. O senhor não é professor, não. O professor não se importa dessa maneira, não. O professor não se importa dessa maneira, não. Então, é só um discurso para quem está nos assistindo. Isso é só um discurso para apresentar para a base virtual dele. Não serve para mais nada. É para a base virtual dele. Porque a base dele é virtual. E só para uma informação, dos dez colégios que tiveram as melhores notas no Enem de 2018, dos dez, um é militar. Todos os outros são federais. Posso até falar para os senhores. Primeiro, colégio da Universidade Federal de Viçosa. Segundo, colégio da Universidade Federal de Pernambuco, no Recife. O colégio técnico da Universidade do Paraná, em Curitiba. O IFES do Campo de Vitória, no Espírito Santo. Da Universidade de Pernambuco. CTI de Bauru. IFES de Cachoeiro, de Itapimirim, Bia. O oitavo, colégio de Giradentes, de Juiz. Cefete de Timóteo. E vai por aí afora. O fato é que esse ranqueamento também não nos interessa, porque são as condições que a escola está colocada é que vai definir, ao final das contas, qual vai ser a nota, como é que vai ser a média da nota dos alunos. Você tem que levar em consideração se a comunidade vive, por exemplo, em uma área de bolsão de miséria, se a escola recebe muitos investimentos. Então, por que as escolas federais, normalmente, têm as melhores notas? São as que mais recebem investimentos. Assim como os colégios Tiradentes, os colégios militares, não desse programa agora cívico-militar, que só vai pagar o profissional, que vai estar lá, o militar que vai trabalhar lá. Não vai ter investimento direto em melhoria da escola. Mas, essas escolas, ou as outras escolas militares, que já existem, que recebem um grande investimento do governo federal, essas também têm boas notas. Quem dera se todas as escolas públicas do Brasil, municipais, estaduais, recebessem os mesmos investimentos que as escolas federais. Então, presidente, eu acho que a gente deveria passar para a terceira fase, da audiência pública, que é uma audiência pública importante que vai tratar da restauração do Conselho Estadual de Educação. E sou aqui testemunha da gentileza que a senhora fez em aguardar a chegada do deputado para apresentar os seus requerimentos. Obrigado. Passa-se a primeira fase. Pela ordem, senhora presidente, a senhora concedeu duas oportunidades ao deputado Betão? Eu gostaria, só para encerrar essa discussão... Na verdade, deputado, a vossa excelência sabe que o senhor tem o direito de pedir pela ordem quantas vezes o senhor julgar necessário. O senhor sabe também, como presidenta aqui dos trabalhos, eu tenho condições ou não de conceder, mas o senhor sabe que a gente construiu uma prerrogativa aqui da escuta. Então, quantas vezes o senhor pedir pela ordem, quantas vezes lhe será concedida. Muito obrigado pela ordem. Quantas vezes os demais colegas pedirem pela ordem, lhe será concedido. É assim que a gente tem trabalhado aqui na comissão. Muito obrigado. Vou ser breve. E que os demais, se quiserem pedir, nós vamos continuar pela ordem. Eu até gostaria que os alunos estivessem aqui, mas eles têm uma programação, é visita e não podem ouvir. Quando nós falamos de doutrinação e escola, um dos aspectos é exatamente se aproveitar de uma audiência cativa para impor a sua ideologia, a sua opinião política, aquilo em que o professor acredita. Quando a senhora falou aqui, presidente, sobre a Constituição Federal, se não houvesse um contraponto aqui, prevaleceria aquilo que a senhora falou. Esse é o exemplo mais claro quando a gente reforça a ideia que sala de aula não é para doutrinar, não é para colocar uma opinião política unilateralmente. Porque, por exemplo, só a fala da Constituição Brasileira, de 1988, fantástico, mas o seu partido não assinou essa Constituição, era contra. Os alunos não sabem disso, porque a senhora não falou isso. A senhora não falou do artigo 37 da Constituição que fala especificamente dos princípios da administração pública. E lá tem a impessoalidade, tem a moralidade, e, muito mais importante, lá não diz que o professor pode ir em sala de aula e fazer propaganda política, fazer militância política, lá não fala isso, não. Quando se fala da liberdade de cátedra, é para discutir aspectos e posições científicas já validadas. Não é a liberdade de cátedra, cátedra, desculpe, para que o professor chegue lá e fale que o Che Guevara é um humanista, quando, na verdade, ele é um homofóbico e genocida. Não é a liberdade de cátedra para dizer que o Paulo Freire é o melhor educador do mundo, quando, na verdade, não é. Aliás, nem método Paulo Freire não existe. A sua pedagogia do oprimido com o socioconstrutivismo arrebentou a educação brasileira, mas vocês não admitem isso. Hoje, nós temos um plano nacional de alfabetização que eu fiz a gentileza de dar uma cópia para a senhora, que eu estive lá em Brasília com o secretário nacional de alfabetização, Carlos Nadalim, e que nós estamos fazendo a opção, dentre várias, pelo método fônico, porque o método atual de alfabetização das crianças não está alfabetizando. E toda vez quando nós falamos aqui em resultado, todo mundo fica oriçado. Todo mundo fala, ah, está atacando a educação, está atacando o professor, eu não estou atacando o professor, eu sou um defensor dos professores, eu já fui professor, não exerço mais, não sou mais professor, mas já fiz o magistério. Minha mãe é professora e só eu sei o que ela passou sendo professora em escolas mal aparelhadas da década de 60 e 70. Quando eu falo para vocês, se tem algum professor aqui, acredito que tenha, nós queremos é resultado. Ensinem nossas crianças. Ensinem nossas crianças. É isso. Aí vem aqui todo mundo falando do ideal da educação, o professor é sofrido, o professor tem dificuldades, eu concordo com isso, não desrespeito isso, mas, resultado, cadê o resultado que vocês estão apresentando? Não tem, não tem. E quanto mais negarem essa realidade, presidente, nós vamos ficar para trás. Eu quero viver até os 120 anos e quero pessoas qualificadas para estar aqui no meu lugar, para estar criando empresas, para estar desenvolvendo esse país, para me ter tranquilidade. Se der para viver, eu vivo até os 150. Mas, do jeito que está a nossa educação, e olha que não é falta de dinheiro, não, não é professores e professoras que estão aqui. Sabe por quê? No governo do Lula-Larápio, triplicou o investimento na educação e o resultado piorou. Então, se aumenta o investimento, o resultado piora, o que está acontecendo? Se não é investimento, Betão, presidente Beatriz, fala que os professores são uma maravilha. Mas, o que está acontecendo então nas nossas escolas? Por que esses alunos não sabem ler? Por que eles não sabem fazer uma operação matemática? piso salarial. Ah, piso salarial. Não concordo com a senhora. Não concordo. Sabe por quê que eu não concordo? Porque ser professor é uma missão, é um sacerdócio. É um sacerdócio. E aquela criança que está lá porque o salário da senhora está ruim ou não é o que a senhora gostaria de ganhar, ela não pode sofrer as consequências da sua insatisfação. A senhora tem que proteger aquela criança mesmo que a senhora não esteja recebendo o salário que a senhora acha que seja digno. Porque quem faz assim e quem pensa assim para mim não é professor, para mim é criminoso. É criminoso. Porque nossas crianças não merecem isso. Então, presidente, eu sei que a sua posição ideológica é diferente da minha, eu sei que a posição do Betão é diferente da minha, eu sei que a posição do professor Cleiton é em cima do muro, mas, com todo respeito, com todo respeito, mas é, realmente, eu nunca vi o senhor demonstrar posição tão firme como nós aqui. Está certo? Então, hoje o Brasil requer posição dos homens públicos. Se tem alguém que não gosta do que eu faço aqui, do que eu defendo aqui, arrume um jeito de vir aqui para defender suas ideias. Venha para cá, acha que isso aqui é bole? Acha que está aqui com um país tomado de esquerdistas irresponsáveis que arrebentaram o nosso país nos últimos tempos? Não é fácil, não. E quem está sofrendo com isso? Quem está sofrendo com isso é quem não pode se defender. Quem não pode se defender dentre todas? Crianças em sala de aula, na mão de alguns, como eu sempre falei, não falem aqui que eu estou depreciando e desmerecendo a profissão de professor. Nunca! Eu venho aqui para falar do professor bandido, do professor doutrinador, daquele que não tem responsabilidade. É isso? É esse professor que se depender de mim ele vai para a cadeia. Esse professor não merece estar em sala de aula porque ele não é professor. Ele está lá fazendo militância. Ele é um irresponsável que não conseguiu ser nada na vida e vai para a sala de aula para dizer que é professor. É desse, viu, presidente Beatriz? E a senhora e o nosso caro deputado Betão que é um professor e eu acredito, tenho certeza que ele não fazia isso em sala de aula, mas tem professor que faz. Tem professor que não honra a profissão dele. E é contra esses que eu vou estar sempre aqui nessa tribuna. Pode ter uma plateia de mil, dois mil, três mil aqui me vaiando. Porque, na verdade, são vítimas também. Porque o processo dos últimos 30 anos de gramicismo que nossas crianças sofreram, que nós sofremos e a doutrinação em sala de aula, eles nem sabem o que estão fazendo. São os chamados em alguns os idiotas úteis que não sabem o que aconteceu com eles. Mas nós estamos aqui para resgatá-los também. Então, tem professor que faz isso, ele está agindo como um criminoso, mas também é vítima. Então, presidente, eu queria só deixar esse contraponto, dizer para o deputado Betão, pega os resultados aqui de Minas Gerais, Betão, porque, para mim, eu pensei que você era deputado aqui de Minas, não precisa estar citando a idade aí de Curitiba, Espírito Santo e tal, eu acho que só é a de Minas, pega os dados de Minas, para mostrar o desempenho dos alunos das escolas militares. E, mas, vindo do senhor que acha que o Lula é inocente, qualquer coisa que o senhor falar para mim, eu vou ter que aceitar aqui, então, está bom. Um abraço. Obrigada, deputado Coronel Sandro. Só pela ordem que tinha pedido aqui, professor Betão, só porque o coronel Sandro me incitou, só queria deixar claro, coronel, é porque, para mim, o segundo turno das eleições ficaram no ano passado, então, eu acho que a gente tem coisas muito mais importantes a discutir aqui nessa comissão do que ficar aqui com ilações ideológicas e defesas de bandeiras que não cabem nesse momento, quando nós temos um serviço precarizado da nossa educação, escolas caindo, professores com péssimos salários e a minha responsabilidade aqui é muito maior do que ficar discutindo essas questões que são meramente ideológicas. Agora, quando o senhor fala em relação a Paulo Freire, vou fazer aqui uma defesa, semana passada, o senhor não quer ouvir? Ouça aqui. Eu estava, o senhor me ouviu um pouquinho? É, só porque a questão do em cima do muro doeu, eu estava dizendo que, só para mim, o segundo turno das eleições ficaram para trás, eu acho que a gente tem responsabilidades maiores quando as nossas escolas estão caindo, estão precárias, nós temos requerimentos para votar aqui o tempo todo de reformas das escolas, nós estamos com um regime de recuperação fiscal aqui, que vai impactar diretamente os nossos servidores, então vejo que a gente às vezes perde muito tempo com essas discussões. Agora, que em relação a Paulo Freire, ninguém chega a 325.116 citações em teses de mestrado e doutorados no mundo à toa, ou ninguém recebe 52 títulos, aliás, títulos de doutor honoris causa à toa. Agora, podemos discutir em outro momento, não nesse espaço aqui, porque nesse espaço, a minha preocupação nesse momento com a saúde dos nossos professores, com a precarização do seu trabalho, com o salário e, acima de tudo, com a questão de investimento, porque os dados que o professor Betão trouxe, coronel, e o senhor sabe muito bem, o senhor conhece muito bem as escolas tiradentes, por que elas são boas? Porque existe ali um investimento diferenciado. Sim, os números provam e o senhor sabe muito bem disso, mas aqui não estou em cima do muro, não, estou do lado dos professores e alguém que vem da sala de aula, que conhece o chão de fábrica e conhece muito bem onde estão os gargalos da educação. Mas, repito o que eu disse, para mim, o segundo turno das eleições do ano passado ficaram no ano passado. Obrigado. Pela ordem, deputado Betão, ele tinha pedido primeiro. Sim. Presidente, a gente fica aqui perdendo tempo nessa discussão, sinceramente, porque, além dos seus assessores, deputado, ficam batendo palma para o senhor, eu acho que não dá nem para poder mais repetir a fala nas filmagens que o senhor faz e que fica depois jogando na internet, porque é o mesmo discurso desde fevereiro, mas não muda uma vírgula nas ofensas, nos ataques aos profissionais de educação, não muda uma vírgula. O senhor pode pegar o primeiro discurso, não precisa ninguém ficar filmando aqui, mas não, pode pegar o primeiro discurso dia 2 de fevereiro ou dia 3 e fazer uma maquiagem lá no vídeo e colocar. Não precisa vir aqui fazer esse discurso novamente, porque senão a gente perde tempo aqui numa discussão que a gente deveria ter entrado. São tantas ofensas aos professores, porque fala assim, não, porque não são todos os professores, são alguns, é tanta ofensa que eu acho que o sindicato, o sindiúte, deveria tomar alguma providência com relação a esse tipo de fala. Não é possível, gente. A gente tem que ouvir isso aqui dez meses seguidos para o... Coronel. Está nervoso. Menos nervoso que o senhor. Menos nervoso que o senhor. O senhor fica nervoso demais para ficar repetindo isso aqui. Muda o discurso, muda o discurso. e lações ideológicas. Eu fico impressionado. Nós vamos passar quatro anos aqui com esse mesmo discurso, sem qualquer tipo de sustentabilidade por trás, coronel. Acho que, sinceramente, isso eu poderia mudar. O que o professor Clayton disse aqui sobre o Paulo Freire é a mais absoluta verdade. Eu não sei qual é a referência do senhor em educação. É o Olavo de Carvalho? Aquele filósofo, suposto filósofo que mora nos Estados Unidos, fica pegando dinheiro de brasileiro. Oh, estou doente, manda dinheiro para mim para eu poder continuar fazendo as minhas explorações. terra plana. O cara acredita que a terra é plana e tem gente que segue ele. É esse? A pessoa que só acha que deve ser educador? Que deve ter referência como educador? Eu sei que o senhor vai pedir pela ordem novamente. Eu gostaria que o senhor me respondesse isso. Se a referência, vou lhe dar uma parte, se é possível isso, presidente. Não, não. Não, vamos, mas nós estamos num diálogo aqui. Eu vou responder. Isso, eu vou terminar. Eu quero saber qual é a referência pedagógica do senhor. A minha referência de educação, deputado, que talvez não seja a sua, é a minha família, minha mãe e meus familiares que me educaram. Essa é a minha referência de educação. Não, isso aí não. O senhor terminou? Está pela ordem. Não, ele terminou, ele me deu uma parte. Não, não, não existe a parte. Então, você terminou? Eu quero... Já terminou? Já terminei. Pela ordem. Pela ordem, eu já havia concedido o deputado Coronel Santos. Olha, qualquer insinuação que se faça de... Ele citou Olavo de Carvalho, aí ele falou pegando dinheiro dos brasileiros. Deixa eu te falar, quem pegou dinheiro público dos brasileiros é um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Não, agora o senhor não pode falar, não. Não te dou uma parte, não. Caio Bolsonaro está sendo acusado de acusar. Não, não, não. É a minha vez. Quem roubou o dinheiro dos brasileiros chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Se tem algum brasileiro que queira doar o seu dinheiro para Olavo de Carvalho, o problema é dele. O que é meu, eu dou, faço com ele para quem quiser. Se é meu dinheiro, eu posso dar para as pessoas. Ponto. Segundo, deputado, o senhor, em várias oportunidades, o senhor se refere aqui falando que eu estou pensando que eu estou num quartel. Então, deixa eu te falar, o senhor respeita a profissão de militar? Sabe por quê? Sabe por quê, deputado? Sabe por quê? Porque no quartel, lá tem norma, lá tem regra, lá tem o ordenamento jurídico que é observado. E se tivesse mesmo no quartel, como o senhor fala, o senhor estaria preso por indisciplina. no quartel, porque no quartel é assim que funciona. Agora, aqui, em várias oportunidades, o senhor se refere a mim como coronel. Eu gostaria que o senhor se referisse a mim como deputado coronel Sandro, porque eu sei muito bem separar as coisas. Sei muito bem separar. Ponto. E agora, gente, só para encerrar essa discussão, porque eu tenho que estar lá no meu gabinete também, e não é por falta de amor ao debate, não. Aqui não se perde tempo, não, viu, como o senhor está falando, que nós estamos aqui perdendo tempo. Muito pelo contrário, porque antes, num passado não muito distante, nessas casas legislativas, ninguém podia defender as ideias que eu defendo, ninguém podia debater, porque isso aqui estava infestado só de comunista, exclusivamente, de pestista, pissolista, percebista, e tudo quanto é isto que tem na esquerda brasileira. Então, com muito orgulho, eu venho aqui para essa bancada para defender o que eu acredito. E é por isso que a democracia é bela, deputado. Sabe por quê? Porque, se fosse lá em Cuba, eu estava preso, e no Paredom, se eu fizesse isso. Se fosse na Coreia do Norte, que tem regimes que o senhor idolatra, que o senhor acha que é uma democracia, eu não poderia falar. Na China. Mas aqui, deputado, aqui é o Brasil. Aqui o senhor pode pegar um megafone e ir para a porta da casa do presidente e falar tudo o que o senhor quiser. Agora, eu te desafio, pega um megafone e vai lá para a porta do presidente de Cuba falar. Eu acho que o senhor não dá um passo sem tomar um pipoco na testa, porque lá eles, é igual no Velho Oeste americano, eles atiram primeiro e perguntam depois. Então, não venha me falar que o Brasil não é uma democracia, que os espaços públicos não estão sendo respeitados. Balela, é mimimi, porque agora tem gente aqui que pode fazer o contraponto. Viu, deputado? Só como resposta para o senhor. pesquise os dados dos colégios tiradenses aqui de Minas Gerais. Dá certo? E fazer uma retratação aqui em relação ao professor Cleiton. Eu usei a expressão em cima do muro. Na verdade, ela foi indevida. O professor Cleiton, ele tem uma posição mais de centro. Ele não toma posições ideológicas nem à direita nem à esquerda. Eu tenho observado que ele é um católico e os católicos o acompanham aqui. e como um homem temente a Deus, ele sabe que comunistas já foram excomungados, não é isso? É, não, eu estou dando uma parte para ele para responder se ele sabe que os comunistas foram. Isso. Então, por que eu falo? Eu digo para o deputado, ele não pode defender comunista aqui porque ele é um católico e nós respeitamos isso. Nós respeitamos. e a comunidade católica admira o senhor. Então, quando há aqui um posicionamento de defesa de pauta de esquerda e de comunista, os católicos ficam tristes com o senhor, muito tristes. Eles já me falaram isso. senhor presidente, encerro. Muito obrigado pela gentileza de ter aguardado eu descer, foram dois minutos, fico feliz. Isso é uma praxe, viu, gente? Nas comissões, a gente aguarda, a gente conversa fora do microfone para ajustar os interesses. Ontem mesmo, eu fiz coro para a Comissão de Direitos Humanos aprovar matérias que eu, por princípio, não apoio, mas é uma gentileza que a gente faz, porque eu sei que seria aprovada agora e em outro momento. Muito obrigado, presidente. Requerimento do deputado Betão, deputado que subscreve e requer nos termos regimentais seja encaminhado à Secretaria de Estado e Educação, pedido de informações sobre quais os critérios utilizados para o fechamento de turmas da Escola Estadual Governador Valadares, na cidade de Ubar. Requer ainda que seja informado como se estabeleceu o processo de discussão com a comunidade escolar. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Também requerimento do deputado Betão requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providência sobre o processo de municipalização de escolas estaduais, quantas e quais escolas encontram-se neste processo e os motivos que levam essa secretaria a tomar tal decisão. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. O deputado que subscreve, CL1 de Citroxel, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações sobre o número de analistas educacionais que exercem a função de analista de evolução na carreira do Estado e quantos deles recebem função gratificada. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontra, aprovado. Eu passo a presidência dos trabalhos ao professor Betão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja formulado voto de congratulações com a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais pelo trabalho de pesquisa desenvolvido no aperfeiçoamento da qualidade dos vinhos produzidos no Estado, proporcionando que os vinhos produzidos com tecnologia e pamig alcancem diversas premiações em concursos nacionais internacionais. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à presidenta da EPAMIG, Nilda de Fátima Ferreira Ferreira Soares. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada visita à escola estadual João Moreira Salles do município de Belo Horizonte para verificar as condições de funcionamento da unidade. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira seja formulado o voto de congratulações com os estudantes e professores da escola estadual São Geraldo localizado no município de Coromandel pela participação na edição brasileira da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras 2019 e por consequência do excelente desempenho dos estudantes. A seleção para participação no 10º Campeonato Mundial de Equipes de Matemática ocorrerá em novembro de 2019 em Beijing na China. Como é que você precisa me dizer que foi aprovado? Não, isso não é porque é muito menino a escola pública é tão ruim que tem muito menino com coisa de excelência esse é outro é outro? Então, os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram aprovado. Que seja realizada também da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do voto de congratulações com os estudantes e professores da Escola Estadual São Geraldo localizado no município de Coromandel pela participação na edição brasileira da Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras 2019 por consequência do excelente desempenho dos estudantes a seleção da seleção para participação do 10º Congresso Mundial de Equipos de Matemática que ocorrerá em novembro de 2019 em Beijing na China os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram aprovado da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada visita à Escola Estadual Princesa Bel no município de Belo Horizonte para verificar as condições de funcionamento do projeto político pedagógico os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram aprovado da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada visita à Secretaria de Estado de Educação no município de Belo Horizonte para discutir com a secretária Júlia Figueiredo Goitacá Santana os critérios de designação para o exercício de função pública nas escolas da rede estadual de ensino para 2020 os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram aprovado da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada audiência pública para debater sobre o papel da escola na prevenção à saúde mental dos jovens os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram aprovado da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada ao requerimento seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providência para que seja reavaliada a parceria com a iniciativa privada dos programas da educação tendo em vista o risco de que entidades privadas tenham acesso a informações e diagnósticos que devem ficar restritos ao sistema público os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se estão aprovados da deputada Beatriz Serqueira que seja formulada manifestação de repúdio ao senhor Jair M. Bolsonaro pelo corte e esvaziamento das ações voltadas para a educação básica afetando os repassos de apoio e a educação em tempo integral nos ensinos fundamental e médio construção de creches alfabetização e ensino técnico requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação ao presidente os deputados e deputadas concordam permaneçam como se encontram aprovado devolvo a palavra ao presidente requerimento da deputada estadual Ione Pinheiro requer que seja encaminhada a secretaria de estado a deputada que subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado à secretaria de estado e educação com pedido de providências que faça uma visita ao conselho estadual de educação com pedido de providências quanto a instalações e estrutura do imóvel que cediu o conselho em virtude da situação precária em que se encontram os deputados e deputados que concordam permaneçam como se encontra aprovado a presidência cancela a primeira fase da terceira parte da reunião que compreenderia a audiência de convidados em função dos debates realizados na comissão tornou-se inviável a realização da discussão conforme havia sido proposto e nós a remarcaremos em momento oportuno peço desculpas aos convidados que estiveram conosco e que estão conosco até o presente momento essa rediscussão da estrutura do conselho estadual de educação é uma das definições a partir da reunião com o presidente da casa Agostinho Patrus onde nós elaboramos ali um plano de atuação em relação à educação considerando a importância do debate eu estou cancelando esta fase que compreenderia a audiência de convidados para marcá-la em um momento oportuno que nós tenhamos tempo e dedicação para uma discussão tão importante como é o nosso conselho estadual de educação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos com a presidência e a presidência e a presidência a presidência